Olá, meus amores, meus queridos e amados alunos dos quartos anos da cidade de Feira de Santana. É com enorme alegria que a gente recebe vocês aqui no nosso canal para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirce e hoje nós teremos aula de ciências humanas. Vamos à aula! Na aula de hoje nós iremos estudar sobre os bens duráveis e os bens não duráveis. E aí, vocês sabem o que é isso? O que são bens? Quando falamos em bens de consumo, o que vem na cabeça de vocês? O que vocês imaginam que sejam esses bens de consumo? Provavelmente, o que você imagina é que é algo que possua, né? Você possua aí para o seu consumo próprio, não é? Os bens de consumo, eles servem para que o governo de um determinado país possa entender quais são os gostos da população, quais são as suas preferências e para onde destinam a maior parte do que ganham, né? Do que os seus pais ganham de dinheiro. A maior parte vai para quê? O que que vocês costumam consumir, né? O que vocês gostam de consumir. E isso, o governo, ele tenta compreender aí a partir desses bens de consumo. Desta forma, eles vão saber o que que se precisa vender, para quem vender e até mesmo quais locais do país, determinado produto tem mais vendas, certo? Tudo a partir dos bens de consumo, que é do que a gente consome, certo? Mas como é que são produzidos esses bens de consumo? Bom, quando a gente consome uma mercadoria industrializada, por exemplo, um lápis, nós estamos utilizando um produto que foi resultado de uma transformação. E para que se tornasse, se a gente tivesse esse lápis, passou por todo um processo. Isso significa que um material base, neste caso do lápis, é a madeira, certo? É um dos materiais base, porque nós temos, por exemplo, o grafite também, que é a parte que a gente escreve, foi utilizado e foi modificado aí por uma técnica que pode ser industrial, né? Dentro dos processos industriais, ou também pode ter um produto, né? Que foi resultado de uma transformação artesanal, para que a gente pudesse obter aquele produto e, assim, ele atender determinada finalidade. Este material base, que é o que a gente utiliza para produzir um produto, ele é chamado de matéria-prima. Então, quando vocês têm um brinquedinho de vocês lá, o carninho, a boneca, certo? Tem uma matéria-prima ou várias matérias-primas aí que foram utilizadas para produzir aquele bem que você tem. Então, o que que seriam são as matérias-primas? São os materiais que são retirados da natureza ou que são produzidos no meio rural para serem transformados em mercadorias. Em vários casos, a matéria-prima em si, ela pode ser diretamente utilizada pelo consumidor, sem que, para isso, ela precise passar por uma transformação industrial, como é o caso de frutas, legumes, verduras, né? Que a gente consome, né? Esse tipo de vegetais e frutas, sem que seja transformado. Mas pode haver uma transformação, então, desse vegetal, dessa fruta? Pode, Pró? Pode, pode acontecer sim. Nós temos, por exemplo, a industrialização, né? De algumas ervas, medicinais que são colocadas ali nos saquinhos, né? Que eles fazem todo um processo, né? Para que dure um pouquinho mais. Nós temos, por exemplo, frutas secas, né? Frutas que são colocadas em caldas e que são vendidas como enlatados, né? A gente tem também alguns produtos que são transformados e que a gente poderia consumir aí naturalmente, como é o caso do tomate. A partir do tomate, se tem um molho de tomate, se tem um extrato de tomate industrial também, certo? Mas, em vários casos, a gente consegue utilizar apenas a matéria-prima em si, né? Sem que precise ser transformado. Hoje em dia, as matérias-primas, elas são estrategicamente importantes para a economia global, que a gente já falou sobre isso em uma outra aula que a gente teve sobre a matéria-prima, né? Pois, se não houvesse a matéria-prima, não teria como a gente obter praticamente nada do que a gente tem hoje, né? As coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia. Pois, o produto ou a mercadoria que a gente tem em casa é feita a partir da transformação dessa matéria-prima. Eu tenho aqui um copo, né? Aqui, esse copo, ele não surgiu assim. Para se produzir esse copo, se necessitou de uma matéria-prima. Como se trata de um copo que é de plástico, né? Então, o plástico, ele é feito a partir do petróleo. Então, a gente pode dizer que o petróleo é a matéria-prima utilizada, né? Foi a matéria-prima utilizada para a produção deste plástico, certo? Assim como o lápis, a matéria-prima utilizada foi a madeira, o grafite, né? A gente pode também ter o ferro ali, né? A borracha, que tem alguns lápis que tem uma borrachinha também, certo? Da extração da matéria-prima até a comercialização de um produto, há todo um processo, o qual poderá passar pelos três setores da economia. E aí, vocês sabem o que são esses três setores da economia? A gente vai ver um pouquinho sobre ele, né? Vai entender mais ou menos como é que eles funcionam. Mas a gente terá outra aula aí que a gente vai aprofundar mais sobre esse assunto. Então, os setores da economia são as divisões de atividades econômicas, ou a divisão de atividades econômicas, que são exercidas em um país, né? Às vezes, para chegar ao consumidor final, um produto vai passar por esses três setores da economia, ou as três atividades econômicas, para que ele chegue até a gente. Como assim, Prô? Vamos lá ver. Essas atividades, elas são classificadas de acordo com as etapas de exploração dos recursos naturais. A transformação da matéria-prima ou a prestação de serviço. Só que já deu para a gente entender, de forma assim, mais simplificada, o que são essas três atividades econômicas, né? Nós temos a atividade econômica, ela que vai ser a primária, né? O setor primário, que é quando a gente vai extrair aí da natureza a matéria-prima. A extração da matéria-prima seria a atividade primária. A secundária é onde vai haver a transformação da matéria-prima. E a terciária seria a comercialização da matéria, desse produto que foi transformado, né? Ou também nós temos como terciária os serviços, né? Como de professor, de médico, que faz parte aí da atividade terciária. Nós estamos falando de atividades econômicas, certo? Então, vamos ver aqui, rapidamente, um videozinho aí de cinco minutos para vocês entenderem o que são essas atividades econômicas. Vamos lá? Oi, pessoas! Tudo bem? Aqui é a professora Mariana. Hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre atividades econômicas. Vamos lá? Tchau, 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 tchau. Talvez você já tenha percebido no seu dia a dia que a economia de um país envolve várias atividades diferentes. Essas atividades econômicas são tradicionalmente divididas em três grandes grupos. Você sabe quais são? Atividades primárias formam o início do ciclo de produção e envolvem a obtenção de matérias-primas. Há três atividades principais dentre as atividades primárias. A agricultura, que é o cultivo do solo. A pecuária, que é a criação de animais para o consumo. E o extrativismo, que significa extrair, obter produtos da natureza. As atividades secundárias formam a etapa intermediária do ciclo produtivo e estão normalmente relacionadas a indústrias. As atividades secundárias transformam, modificam os produtos obtidos pelas atividades primárias. Atividades terciárias formam a última etapa do ciclo produtivo e envolvem atividades de comércio, como venda de produtos e prestação de serviços. Atualmente, as atividades terciárias são as que mais empregam pessoas no Brasil. Tudo bem até aqui? Então, agora nós vamos fazer uma atividade. Eu vou colocar aqui quatro imagens e sons que representam diferentes atividades econômicas. E você deve tentar identificar duas coisas. Primeiro, qual atividade é essa? E segundo, se ela é uma atividade primária, secundária ou terciária? Observe com atenção as imagens e ouça cuidadosamente os sons. Depois eu volto com a resposta. Preparados? Número 1 Número 2 Número 3 Finalmente, número 4 Pronto? Pronto? Vamos então às respostas. O número 1 representava a extração de madeira a partir do corte de árvores. É então uma atividade primária, pois envolve obter e extrair matéria-prima da natureza. Já o número 2 representava um supermercado, que é um tipo de comércio. Portanto, uma atividade terciária. E o número 3? O som e a imagem representavam a pecuária, que é a criação de gado para consumo. Essa também é uma atividade primária. E, finalmente, o número 4 representava uma indústria, ou seja, uma atividade secundária. É isso. Espero que tenham ficado claras as características desses três conjuntos de atividades econômicas. Para exercitar o que você aprendeu, vale a pena em casa fazer uma lista de todas as profissões que você conhece. Depois, tente classificá-las entre atividades primárias, secundárias e terciárias. Boa aula e até uma próxima vez. Então, nós podemos separar a economia em três campos distintos, três campos diferentes. Quais são os campos? O setor primário, onde vai haver a extração da matéria-prima. O setor secundário, que seria a indústria, onde há transformação dessa matéria-prima. E o setor terciário, que é a venda de serviços e de bens imateriais ou bens materiais, certo? Essas são as três atividades econômicas. No setor primário, ele está classificado aí como um estágio no qual vai haver a produção a partir dos recursos naturais existentes aí para a exploração, certo? Onde nós temos a agricultura, né? Que é a atividade que é o manuseio do solo para a produção de frutas, verduras, legumes, né? A pecuária, que embora muita gente ache que a pecuária está relacionada apenas à criação do gado, não é verdade. A pecuária, ela é uma atividade que vai envolver a criação não somente do gado, do gado também, mas também à domesticação e à reprodução de animais que, além do gado, nós temos as aves, os bovinos, né? Neste caso, ovinos, certo? Pesca é outro tipo de atividade que a gente encontra aí, o tipo de exploração, né? Dentro do setor primário. Nós temos o extrativismo mineral, a retirada de minérios aí da natureza e o extrativismo vegetal, né? Por exemplo, para a gente produzir o lápis, a gente precisa da madeira, né? Então, a própria plantação aí de árvores que tenha madeira, né? Mais resistentes, como é o caso, foi o caso do Pau Brasil, é extrativismo vegetal, certo? Faz parte do setor primário. Nós temos o setor secundário, que é aquele setor onde há a transformação da matéria-prima, né? O setor secundário na economia vai corresponder, então, ao momento quando as matérias-primas, elas são transformadas em produtos industrializados, que tem um valor, né? Um alto valor aí agregado ao valor inicial, antes de ser transformado. E isso ocorre devido ao emprego de altas tecnologias. Pode-se dizer que o setor secundário é formado pelas fábricas que são dedicadas à produção nas seguintes áreas. Olha só, nós temos automobilística, naval e aeronáutica, metalúrgica e siderúrgica, ateixo, alimentícia e de bebidas, papel e celulose, madeireira e noveleira, nós temos química e petroquímica, maquinários, construção civil, equipamentos eletrônicos e de informática. Essas são algumas das atividades aí do setor secundário. No setor secundário, por exemplo, nós temos em Feira de Santana, a Pirelli, a Nestlé também, a Vipal, né? São algumas das indústrias que a gente tem aqui em Feira de Santana. E essas indústrias, neste caso, fazem parte do setor secundário. Por que que fazem parte do setor secundário a Pirelli, Nestlé, Vipal, dentre outras indústrias que a gente tem aqui? Porque é lá que vai haver a transformação da matéria-prima. Então, a gente vai chamar de setor secundário. Ah, Pró, mas aqui tem lojas de pneu Pirelli. E aí, Pró, tem lojas que vendem aí a Nestlé. E aí, também é setor secundário? Não, né? Quando há comercialização desse produto, já vai fazer parte do setor terciário, certo? Então, o setor primário é onde há a extração da matéria-prima. O setor secundário é onde há transformação da matéria-prima. E o terciário é onde há a comercialização desse produto final, certo? Ou, então, também pode envolver outros serviços. Então, o setor terciário, ele vai se caracterizar pela inclusão comercial de tudo aquilo que não abarca os outros setores. Porque nós estamos falando dos anteriores, que há a extração no setor primário, há a transformação no setor secundário. Aí, pronto, foi feito o produto. Ali tem um produto bonitinho, tem um molho de tomate, tem um pneu pronto. E aí, o que vai acontecer com ele? Ele vai para o setor terciário, que é onde vai haver a comercialização do produto. E onde este foco vai estar mais voltado à questão das relações interpessoais. Porque nós vamos ter ali o consumidor, né? E o vendedor ali. Vai haver uma interação maior, né? Nessas relações. É importante a gente lembrar que o setor terciário não é somente comercialização de produtos. Mas também envolve aí a prestação de serviços, que é o caso serviço de segurança, né? Que é o caso policial, por exemplo, os guardas municipais, guardas de trânsito. A escola, o professor, o ateliê, né? Serviços gerais, como por exemplo, quem trabalha aí com limpeza, né? Limpeza pública, os garis, restaurantes. No caso, nós temos os garçons, cozinheiras, né? Tudo isso aí faz parte do setor terciário. Então, o setor terciário vai envolver não somente a comercialização de produtos, mas também a prestação de serviços. A quantidade de bens de consumo, que são comercializados em cada país, reflete o nível de vida da população. E também permitem avaliar os gostos e as características da sociedade em questão. Como a gente viu lá no início, né? Os bens de consumo servem para que o governo, ele possa entender quais são os bens que estão sendo mais consumidos, né? Entender o gosto aí da população de cada sociedade, as características aí de cada sociedade. Bens de consumo ou bens de consumo familiar são os bens utilizados pelos indivíduos ou família. Então, quando a gente viu lá no início, quando a gente estava nos encaminhamentos lá, nas perguntinhas, eu perguntei para vocês o que vocês achavam que seria bens de consumo, né? E eu acredito que vocês já de início imaginaram que é algo que vocês consumiam, né? Que vocês tinham. Os três bens de consumo são classificados... Os bens de consumo, na verdade, são classificados em três divisões principais. Então, nós temos três tipos aí de bens de consumo, certo? Quais são eles? Os não duráveis são aqueles que você compra, consome e acaba. Os semi-duráveis, que duram um pequeno período. E aqueles que são duráveis, né? Que duram aí bem mais tempo. Como assim, Pró? Os bens de consumo não duráveis, nós temos como exemplo o que a gente come, né? Um sorvete que vocês vão tomar, um chocolate que vocês comeram, uma fruta, um legume, uma verdura. O almoço de vocês são bens de consumo não duráveis. Então, quando vocês vão ao restaurante, vocês vão consumir um almoço, um jantar, né? Um suco. E dura? Não, vocês ingeriram ali e acabou. Então, são bens de consumo não duráveis. Os bens de consumo não duráveis são aqueles que são feitos para serem consumidos imediatamente. Boa parte deles estão relacionados à alimentação, né? Tais como o chocolate, o café, o leite, o cigarro, o sorvete. São alguns dos bens de consumo não duráveis, certo? Bens de consumo duráveis são aqueles que a gente compra e que dura um certo tempo, né? Dura muito mais aí. Os bens de consumo duráveis são aqueles que podem ser utilizados várias vezes durante longos períodos, né? E aí, alguns desses exemplos são os carros, motos, máquinas de lavar, micro-ondas, geladeira, computador, televisão. São alguns dos tipos de bens de consumo duráveis. E esses bens de consumo duráveis, será que vai durar para sempre? Não, não se trata de durar para sempre. Significa que a gente vai utilizar esses mesmos produtos durante um longo período e a gente não vai ficar mudando, comprando, certo? Trocando, porque aquele bem não serve mais, né? Assim, de uma hora para outra. Um alimento que a gente compra, um sorvete que a gente compra, uma maçã, uma laranja que a gente compra, a gente precisa consumir imediatamente porque perde, né? Ali não presta mais. E já no caso de uma geladeira, um fogão, uma máquina de lavar, um carro, micro-ondas, um computador, tem uma durabilidade bem grande, né? E a gente pode utilizar por longos períodos. Já os bens semi-duráveis, a gente falou sobre os não duráveis, que a gente precisa consumir logo, né? Os duráveis que a gente utiliza por um longo período. Já os semi-duráveis, nessa categoria, são aqueles produtos que têm média duração, que podem ser utilizadas mais de uma vez, mas que em período curto de tempo, em relação aos bens de consumo duráveis. Se a gente for fazer uma comparação, porque eles vão estragar, né? Alguns desses elementos são o quê? O próprio calçado da gente, uma roupa da gente, um chapéu, né? A gente usa várias vezes. Porém, de acordo com o que ele vai ser utilizado, eles se desgastam mais rápido, né? Então, a gente vai chamar de bens semi-duráveis. Como é o caso das roupas, calçados, roupa de cama, né? Colchão, são alguns aí dos bens semi-duráveis. Então, aqui a gente tem os bens de consumo duráveis, né? A casa da gente, que a gente mora, o carro, a televisão. São os bens de consumo semi-duráveis, a roupa, os livros, o chapéu. E nós temos os bens de consumo não duráveis, que são alimentos, né? Em sua maioria. Um lápis, a gente poderia colocar não durável, no sentido que a gente, utilizando várias vezes, a gente vai apontando e ele vai se desgastar, ele vai acabar ali, certo? Mas, geralmente, os bens de consumo que estão dentro aí dessa classificação de não duráveis são aqueles que fazem parte da nossa alimentação, certo? Bom, gente, o que foi que a gente viu até aqui? Nós vimos, nós conhecemos aí os três setores da economia. A gente falou um pouquinho sobre cada um desses setores. Lembrando que nós teremos uma outra aula, que a gente vai aprofundar mais sobre esse assunto. Os três setores da economia estão relacionados aí ao produto, desde a sua extração da matéria-prima até a transformação do produto final e a comercialização desse produto, né? Desses três setores, nós temos o setor primário, que é aquele... Como fala, com o próprio nome disso, primário. Primeiro, é aquele que vem primeiro, né? Primeiro é preciso o quê para se ter um produto? É preciso se extrair a matéria-prima. Então, nós temos como, dentro do setor primário, a extração de matéria-prima, né? A gente vai ter, neste caso, como matéria-prima, a própria atividade agricultura, a pecuária, né? O extrativismo vegetal, o extrativismo animal, nós vamos ter a mineral, perdão. O extrativismo vegetal e mineral, nós vamos ter também a pesca, como algumas das atividades que fazem parte aí do setor primário, certo? Desse tipo de atividade econômica. Lembrando que a gente está relacionando as três atividades econômicas, tem tudo a ver com a economia, certo? Aí, nós temos o setor secundário. No setor secundário, que ele tem por objetivo aí, transformar a matéria-prima. Então, dentro do setor secundário, vai acontecer essa transformação através de quê? Da indústria, né? Ou pode ser também através do artesanato, certo? Quando há transformação da matéria-prima, a gente já está falando aí sobre o setor secundário. Esse setor secundário, então, vai envolver as indústrias, como são as indústrias que a gente tem em nossa cidade. Nestlé, Pirelli, Fipal, são algumas das indústrias que a gente tem aqui em Feira de Santana. Já o setor tenciário, ele está relacionado com a comercialização deste produto final, onde vai haver, neste caso ali, maior relação interpessoal, né? Porque a gente vai ter contato direto com o consumidor final. Ou, então, a prestação de serviço, certo? Então, não é somente a venda de produtos, mas a prestação de serviço também é considerada e faz parte aí do setor terciário, que é o terceiro, ó. Primário, primeiro. Extração de matéria-prima. Secundário é o segundo. Transformação de matéria-prima. Terciário é o terceiro. É a comercialização do produto final. Ou, também, a prestação de serviço. Que é o caso do professor, que é o caso do médico, que é o caso aí do gari, que é o caso do frentista, que é o caso da parte de segurança, dos policiais, guarda de trânsito, certo? Que é o caso dos professores, que é o caso também dos garis, né? Que é quem trabalha na limpeza, serviços gerais, as pessoas que trabalham aí nas limpezas em locais, né? Como escolas, como nas próprias residências, as cozinheiras, os médicos, né? Todos esses aí fazem parte, né? Eles estão prestando serviço. Então, eles vão fazer parte do setor terciário, certo? Resumindo, então. Setor primário, extração de matéria-prima. Setor secundário, transformação de matéria-prima. Setor terciário, a comercialização do produto final ou de prestação de serviço, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Nós também falamos sobre os bens, né? Que é o tema central aí. Os bens podem ser duráveis, semiduráveis ou não duráveis. Não duráveis, aqueles que a gente consome rapidamente, né? Que a gente precisa consumir de imediato. São os bens não duráveis. Os semiduráveis, a gente consegue utilizar aí mais de uma vez, porém se desgasta muito facilmente com o tempo que a gente precisa substituí-los. E os duráveis são aqueles que a gente pode utilizar por um longo período, que é o caso da televisão, geladeira, máquina de lavar, certo? Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Pegue lá o seu percurso pedagógico, realiza a atividade com muito cuidado, com muito capricho, que elas deverão ser devolvidas aí às escolas de vocês, certo? Se sentirem qualquer dúvida, faça suas anotações no caderno, na própria atividade. Se precisar, assista esse vídeo novamente. Ele está disponível lá no nosso canal do YouTube, o canal da Seduc de Feira de Santana. E vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem até que vocês compreendam direitinho aí o conteúdo, certo? Eu vou ficando por aqui. Beijo no coração de cada um de vocês. E daqui a pouquinho a gente volta com mais uma aula, certo? Tchau, tchau!